Olá, meus amores! Tudo bem? Vamos lá, né? Seguir pra mais uma semana aí, né? Respirar fundo, né? Ter paciência, fé, né? E acreditar que tudo vai dar certo. Vamos lá! Ó, essa semana a tia vai fazer uma atividade diferente com vocês, tá bom? Ó, eu vou ler um texto, é um pequeno texto. Vocês têm que prestar bastante atenção nesse texto, porque depois que a tia lê o texto, vocês vão fazer, vão ilustrar no caderno de desenho o pedaço do texto que vocês mais, do livro que vocês mais gostaram, tá bom? Vão escolher algum trechinho e ilustrar, ok? Mas para isso, tem que ficar atento na leitura. Ó, o nome do livro, saiba o que a girafa espiou, ó. É esse livrinho aqui, ó. Mostrar a capinha pra vocês. Tá vendo a girafa aí, espiando alguma coisa? Vamos ver o que ela tá espiando. Ó, o macaco puxando o rabo dela aí, ó. Vamos lá! Fiquem atentos. Logo que a girafinha nasceu, Pedro, o guarda do zoológico, chamou-a de Ernestina. Ela cresceu, e com ela, cresceu o seu pescoço. Ficou tão alta que conseguiu enxergar por cima das árvores. Vou mostrando pra vocês, tá bom? Olha, ela cresceu muito, ó. Do zoológico, ela conseguiu enxergar lá por cima das árvores. Tanto que o seu pescoço cresceu. Um dia, Pedro convidou todos os animais do zoológico para um passeio no campo. Foi aquela alegria. Colocou todos os animais do zoológico para dar um passeio na cidade. Tudo dentro do carro, olha lá. Pedro estava tão feliz que errou o caminho e foi parar na cidade. Era ainda muito cedo. Todos dormiam. Não havia uma só pessoa na rua. Pedro parou o ônibus e todos foram passear. Ernestina, que gostava muito de novidades, aproveitou para espiar por uma janela. O macaco Tibiriçá, sempre ao seu lado, acompanhava todos os passos da amiga. O que você está vendo aí, Ernestina? Vejo muitas almofadas. Ó, eles foram dar um passeio. Ernestina começou a vigiar, olhar pela janelinha de uma casa, de um apartamento. E o macaco Tibiriçá perguntando para ela o que ela estava olhando. E ela falou, estou vendo muitas almofadas. Ernestina começou a descrever tudo o que via. E o que mais? Quatro orelhas. Ela tinha visto as almofadas e quatro orelhas. Tibiriçá insistia na conversa. Orelhas em almofadas? Que esquisito! Agora, estou vendo também quatro olhos. Tibiriçá foi ficando cada vez mais esgotado. Olhos de quem, Ernestina? O que você está vendo? O macaco estava perguntando para ela o que ela estava vendo. Hum, é por isso que não há gato nem cachorro no zoológico. Estão todos fechados nessas janelinhas. Vamos embora, antes que nos prendam aqui. Olha lá! Quem que Ernestina estava vendo? Gatos e cachorros. Ela ficou espantada e falou, Nossa, é por isso que não tem gato e cachorro no zoológico. Porque todos estão presos aqui no apartamento. Então, essa foi a nossa leiturinha. Eu coloquei algumas palavras chatas aqui no livro, tá bom? Girafa, zoológico, animais, macaco. Cidade, gato, cachorro, janelas. Agora, vocês vão lá no caderninho de arte de vocês. Vão escolher algum pedaço do livro ou vários pedaços e fazer um desenho bem bonito. Escrevam o nome do livro, tá? Sabe o que a girafa espiou? É o nome do livro, tá bom? Aí embaixo, faço o desenho da história. Bem bonito e bem colorido. Beijos. Até semana que vem. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.